Boa noite, meu nome é Marcos Carvalho, sou promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, atualmente estou na presidência da Associação do Ministério Público de Pernambuco. É uma alegria contar com a participação de todos que nos assistem neste que é o oitavo encontro da série Diálogos Penais, promovido pela CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, entidade de classe que reúne mais de 16 mil membros do Ministério Público. Eu queria agradecer a oportunidade de mediar esse debate, esse encontro, esse bate-papo, especialmente o convite do nosso presidente, Manuel Murrieta, do incansável, Pedro Ivo, presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público, que está coordenando esse projeto. E para eles que estão também nos assistindo, eu mando um cumprimento especial. Essa série promovida pela CONAMP, ela tem o objetivo de promover debates sobre assuntos de interesse, do direito penal, direito processual penal, e não destina-se apenas aos membros do Ministério Público, demais operadores do direito e estudantes. Mas, sobretudo, é voltada para a sociedade em geral, para o cidadão, que são os destinatários das ações de todos que atuam no sistema de justiça. Esse tema de hoje, colaboração premiada, ele ganhou grande relevância nos últimos anos, ficou conhecido popularmente pela expressão delação premiada. E, tal qual o impedimento que ocorreu, o erro do juiz de futebol que aconteceu no fim de semana, ele passou a frequentar o cotidiano das pessoas, seja no ambiente familiar, no trabalho, na mesa de bar, todos passaram a comentar sobre a última delação, os seus efeitos jurídicos e, muitas vezes, os efeitos políticos e até mesmo econômicos. Então, hoje, portanto, é uma excelente oportunidade para conhecermos melhor este Instituto de Direito Processual, Penal, com um expositor e uma debatedora. Um grande conhecimento e bagagem sobre o assunto, seja na vida acadêmica, na academia, seja na prática jurídica. Então, eu gostaria de apresentar nossos convidados. O expositor, o colega, doutor Vladimir Aras, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista com MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, professor assistente de processo penal na Universidade Federal da Bahia, é membro do Ministério Público Brasileiro desde 1993, atualmente no cargo de Procurador Regional da República, em Brasília. Coordenador do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri Federal da Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, foi secretário de Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria-Geral da República de 2013 a 2017, ex-membro do Grupo de Trabalho em Crime Organizado e ex-membro do Grupo de Trabalho em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros da Procuradoria-Geral da República. Foi, por vários anos, instrutor do Programa Nacional de Capacitação no Combate à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Justiça e foi também promotor de justiça estadual por nove anos, tendo atuado em várias comarcas do interior da Bahia. Por dez anos, lecionou na UFES, nas disciplinas Direito Internacional Público e Direito Processual Penal. E o doutor Vladimir Ares, que nos brindou no nosso 13º Congresso Estadual, que ocorreu no ano passado na cidade de Gravatar, ele que debateu sobre o tema Acordo de Vontades no Processo Penal. E temos também a alegria, a grande honra de estarmos recebendo a doutora Ilana Martins Luz, que é doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, mestre em Compliance Criminal pela Universidade Castilha-La Mancha, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia e advogada criminalista. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados, doutora Ilana, doutor Vladimir, sejam muito bem-vindos, é uma grande honra, uma imensa alegria contar com as participações de vocês. Então, boa noite, tudo bem com vocês? Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer uma saudação inicial. Eu gostaria sim, Marcos. Muito obrigado a você pela apresentação, muito gentil. Eu quero também saudar minha querida amiga professora, colega também com a professora Ilana, que nos honra com a sua presença também neste evento. E agradecer especialmente ao convite que me foi feito pelo colega Pedro Ivo, que tenho certeza que está acompanhando aqui nosso evento, Marcos, e também ao presidente da CONAMP, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manu Murrieta, que tem tão bem conduzido os destinos da associação que representa todos os membros do Ministério Público do país. Então, a minha primeira palavra é justamente para agradecer a oportunidade de estar aqui com você e com a Ilana para discutir esse tema tão interessante, tão importante da colaboração premiada. Eu também queria agradecer. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vladimir. É uma honra para mim estar aqui hoje debatendo esse tema. Eu acho, achei muito válida a ideia desse evento para ser um evento para que a gente consiga dialogar com a sociedade e que não fiquemos apenas encastelados nos nossos debates jurídicos, que só nós entendemos. Mas eu acho que é super relevante a gente tentar levar esse conhecimento para a sociedade, porque, de fato, a sociedade é afetada com o Instituto da Colaboração. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, entre amigos, debatendo sobre o tema. Eu agradeço muito ao convite, cumprimento a associação em nome do Dr. Marcos, nosso mediador, e acho que vai ser um debate muito engrandecedor nessa noite. Obrigada pela convite. E, infelizmente, estamos nos reunindo nesse formato, em virtude da pandemia, mas essa live tem uma live bem nordestina, que o Dr. Vladimir e o Dr. Ilana são baianos. Eu sou pernambucano, o Dr. Ilana esteja radicado em São Paulo, mas é uma live nordestina. Mas vamos iniciar nosso debate. Eu queria explicar a sistemática. Nós iniciaremos com o Dr. Vladimir, que será nosso expositor, e logo em seguida eu já passarei a palavra para a Dra. Ilana, que fará suas considerações como debatedora. Então, estejam à vontade, inclusive para a parte A, quem estiver falando sobre o tema. Eu, como mediador, tentarei atrapalhar o menos possível essa conversa. E aí, em seguida, nós faremos as perguntas, que serão formuladas pelas pessoas que estão nos assistindo e que serão encaminhadas pelo chat. Então, quem tiver pergunta, já pode ir encaminhando, que oportunamente nós faremos a pergunta. Esse nosso debate deve ter a duração de aproximadamente uma hora. Inclusive, eu já adianto que nós não poderemos nos estender muito, porque o Dr. Vladimir já tem um outro compromisso também logo em seguida. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso expositor. Vladimir, esteja à vontade. Muito obrigado, Marcos. Acompanho o seu lamento de não ser presencial a este evento. Seria muito mais interessante se pudéssemos estar reunidos para discutir esse tema. Mas, com a facilidade de tecnologia nos traz, vamos fazer essa conversa nordestina aqui. Eu falando de Brasília, Ilana falando de São Paulo e você do grande estado de Pernambuco. Então, vamos a isso. Eu espero poder compartilhar a tela aqui. Não sei se é você que me libera, Marcos. Ou é a Juliana, a quem também agradeço. Se eu puder compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa começar a exposição. Agora sim, eu já consigo ver aqui as minhas opções para que a gente comece a discutir a colaboração premiada nesse aspecto introdutório de aproximação do tema para quem ainda não tem contato com a ideia da colaboração premiada, para quem não sabe como funciona, para quem não compreende adequadamente o seu funcionamento. Então, a ideia aqui é a gente dar um panorama e apontar alguns aspectos específicos dessa disciplina que é muito importante para, desse instrumento, que é muito importante para a investigação criminal. Então, vamos a ela. Eu acho que a essa altura vocês já estão vendo a tela compartilhada. Espero que sim. E a ideia, primeiro, é saber o que é a colaboração premiada. É um instrumento, um instrumento bastante importante no processo penal brasileiro e que serve, vocês estão vendo aí essa coisa embaralhada, para desembaralhar as coisas, para facilitar as investigações, para orientar os investigadores do Ministério Público e da Polícia, sobretudo esses, mas também indiretamente outras instituições que se valem também, acabam se apropriando das provas ou das linhas investigativas que são conduzidas a partir de colaboração premiada, para desembaralhar coisas, para elucidar a autoria de crimes, para descobrir quem são os coautores de crimes, para localizar ativos, valores, dinheiro, sujo, que tenha sido obtido com a prática criminosa, etc. Pela lei brasileira, a definição é de um meio especial de obtenção de prova, isso conforme a Lei nº 12.850, de 2013, que é a lei do crime organizado, essa lei é muito importante, para o que nós vamos discutir aqui, e também é considerada a colaboração premiada um meio, uma técnica especial de investigação, uma técnica especial de investigação, que, aliás, essa expressão, a expressão utilizada internacionalmente para identificar não só a colaboração premiada, mas uma série de outras técnicas que vocês veem aí, técnicas que são bastante importantes para essa atividade do Estado, seja do Ministério Público Estadual, seja do Ministério Público Federal, e também, de alguma forma, do Ministério Público Militar, que tem competência penal, tem atribuições penais, e, obviamente, das polícias civis de cada um dos estados e da Polícia Federal Brasileira, para alcançar aqueles objetivos probatórios de prova na luta contra o crime, que crimes? Crimes graves. Então, quando nós estivermos diante de crimes graves, crimes sérios, crimes cujas penas são pronunciadas, são mais altas do que aquelas dos crimes chamados de menor potencial ofensivo, que são, basicamente, aquelas infrações penais que ficam ali na faixa dos dois anos, pena máxima de dois anos, se nós estamos diante de crimes que o direito internacional identifica como graves porque tem uma pena não inferior a quatro anos, uma pena possível não inferior a quatro anos, em regra, no direito comparado e também no Brasil, se pode utilizar essas técnicas. O critério que o legislador brasileiro utilizou para permitir que nós utilizemos esses instrumentos, esses meios de obtenção de prova, não foi propriamente o tamanho da pena, a quantidade de pena, mas foi sim um critério de gravidade dessa pena, mas por outra aferição, pelo tipo de sanção a que o indivíduo que comete um crime está sujeito, por exemplo, pena de reclusão ou de detenção, no caso da interceptação telefônica. No que diz respeito à colaboração premiada, o critério é um pouco diferente, é um critério que diz respeito a crimes, como eu disse, crimes graves, mas também crimes transnacionais, associação e organização criminosa, crimes de terrorismo ou relacionados à prática, a práticas terroristas que estão previstas numa lei à parte, que é a Lei 13.260, de 2016. Então, basicamente, nós temos, entre esses meios especiais de obtenção de prova, que é um gênero, nós temos várias espécies com uma interceptação telefônica, que vulgarmente é chamada de grampo, grampo telefônico, nós temos a infiltração policial, que é aquele tipo de procedimento ou diligência que comumente se apresenta nos filmes policiais em que um determinado policial se faz passar por outrem, como se fosse um criminoso, como se fosse um bandido, e ingressam em uma organização criminosa, na associação ilícita, ou naquilo que nós antigamente chamávamos de quadrilha, para obter provas, recolher provas e entregar essas provas à investigação ou a um processo penal. Nós temos também a ação controlada, que é o tipo de investigação na qual se dá um retardamento da intervenção da polícia para que um crime em execução continue sendo executado e até ser consumado, até ser devidamente executado, como se pretendia, mas nesse caminho criminoso, nessa prática criminosa, a polícia estará ali verificando, acompanhando toda a prática, toda a diligência, todas as ações, as condutas cometidas pelos autores, pelos agentes. A escuta ambiental é semelhante à interceptação telefônica, que é um mecanismo de gravação, que é feito sem o conhecimento dos alvos, dos suspeitos ou dos investigados, de modo que, com autorização judicial, se possa gravar áudio ou áudio e vídeo de indivíduos que são suspeitos desses crimes mais graves. O agente disfarçado é uma novidade que foi introduzida pela lei brasileira, a lei anticrime, a lei 13.964, no ano passado, e é um tipo de diligência policial na qual o policial se faz passar por outrem, como se fosse um cliente, para adquirir drogas ou comprar armas ilegais, mas ele não necessariamente se infiltra em uma organização criminosa, ou seja, ele não se torna parte do esquema criminoso. Ele apenas aparenta ser um cliente, um consumidor de drogas ou um cliente que quer comprar essas armas ou munições clandestinas exatamente para expor o crime que já havia sido cometido pelo autor do delito, que é o fato de ter armas para vender, munições para vender ou drogas para passar adiante. E, por fim, está marcada em azul a colaboração premiada, que é o objeto da nossa discussão hoje com a professora Ilana. E essa ferramenta aqui, a colaboração premiada, ela surge no Brasil com outro nome, com o nome de Delação Premiada, nos anos 90 e passa a ser regulada por uma série de leis, uma série de leis muito diferentes entre si, o Código Penal, a Lei dos Crimes Edondos, a Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a Lei de 1999 sobre proteção a vítimas e testemunhas, uma série de leis que cuidavam desse instrumento de forma insuficiente para as necessidades que nós tínhamos, que nós temos, que o Ministério Público tem, que a Polícia tem, que o Judiciário tem, que a Defesa muitas vezes também tem, porque nós precisamos pensar nessas ferramentas como mecanismos de defesa, porque também o são, para alcançar os objetivos que a lei descreve, os objetivos que a lei delimita e que são encontrados também nas experiências dos outros países. Quando nós olhamos para fora do Brasil, nós verificamos a existência de instrumentos semelhantes a este, alguns muito parecidos, outros similares, e que servem para o enfrentamento da criminalidade, sobretudo, aquela mais grave. Então, entre esses meios especiais de obtenção de prova, nós temos várias leis especiais tratando disso, e nós temos o Código de Processo Penal tratando disso também. O conjunto dessas leis, o Código é uma lei, junto com as leis especiais, que são leis como essas que eu já mencionei ali atrás, essas aqui, nós temos o contexto, então, de ferramentas ou instrumentos que o Estado utiliza que recaem sobre certos bens jurídicos, certos direitos do acusado, do suspeito. Que direitos são esses? No caso, por exemplo, da escuta ambiental ou da interceptação telefônica, é muito fácil perceber que esse direito é o direito de privacidade, porque aquelas conversas que serão realizadas por esse indivíduo sobre investigação serão captadas, serão gravadas e serão usadas em juízo se identificarem alguma prática de ilícito. Então, há uma restrição do direito de privacidade. Então, esses meios especiais de obtenção de prova têm de ficar sob controle judicial e ser muito bem instituídos, regulados na lei e usados com parcimônia e com rigor do ponto de vista legislativo, da obediência ao que diz a lei, para que nós não encorramos em violações aos direitos fundamentais que já são alcançados pelo próprio uso da ferramenta e daí porque muitas delas será essencial e muitas delas será essencial a prévia autorização judicial. Ok? Muito bem. Aqui vale fazer uma breve menção sobre uma reforma recente que foi feita na legislação sobre colaboração premiada no Brasil que foi realizada pelo pacote anticrime. Lei 13.964 de 2019 foi sancionada no dia 24 de dezembro como um presente de Natal não sabe para quem exatamente porque a lei não é tão boa como poderia ser mas de fato é uma lei que aprofundou algumas das ferramentas dos instrumentos que a polícia de que a polícia dispunha e de que dispõe também o Ministério Público Brasileiro para lidar com esse tipo de delinquência crimes mais graves e houve uma série de alterações como vocês podem ver nos meios especiais de obtenção de prova então a lei anticrime de 2019 alterou a lei de interceptação telefônica de 96 alterou a lei de lavagem de dinheiro alterou o estatuto do desarmamento para criar a figura do agente disfarçado também alterou a lei de drogas de 2006 onde também foi colocada a figura do agente disfarçado e por fim claro mexeu na lei 12.850 de 2013 que é a lei do crime organizado que é a lei de delação premiada é a lei da colaboração premiada é a principal lei que regula essa ferramenta que surge no Brasil a partir de uma experiência estrangeira surge a partir de 2003 no Paraná da prática do Ministério Público como acordo mas antes nos anos 90 já surgia na lei como benefício para os acusados que de algum modo colaborassem contassem tudo o que sabiam sobre algo que podia ser um sequestro ou algo que podia ser um crime de colarinho branco um crime contra o sistema financeiro nacional ou algo que poderia ser um crime adiondo então basicamente no início a legislação de delação premiada se voltava para esse tipo de delinquência e nesse começo da sua utilização no Brasil nos anos 90 e o seu fortalecimento do emprego como acordo como forma de um consenso penal começa na década seguinte no ano de 2003 e daí em diante nos dois casos tanto a experiência legislativa quanto a experiência consensual sendo importadas para o Brasil ou transplantadas de algum modo para o Brasil com as adaptações necessárias a partir da tradição americana dos acordos penais para muita coisa que eles têm como os acordos de barganhas penais que servem para réus que cometeram crimes sozinhos e réus que cometeram crimes com outras pessoas aqui nós temos basicamente os acordos de colaboração premiada que servem para ampliar o ambiente de investigação e identificar outros cúmplices os parceiros do crime os cúmplices daquele delito e também existe um crime que um tipo de acordo em que o indivíduo pode fazer sozinho sem delatar ninguém que são agora introduzidos recentemente os acordos de não perseguição penal também trazidos ao ordenamento jurídico brasileiro pela lei anticrime de 2019 mas nos Estados Unidos esse modelo é bem maior porque o plea bargain resulta mesmo que individual mesmo que não haja a indicação de outro coautor ou de um cúmplice qualquer que seja um partícipe o que nós teremos é um ajuste um acordo entre o Ministério Público ou equivalente ao Ministério Público e a defesa com a homologação judicial para a aplicação de uma pena privativa de liberdade mesmo a esse indivíduo na Itália também existem modelos de acordos vários países europeus aliás e esses acordos acabaram influenciando a realidade brasileira desde aliás um pouco antes disso com a lei de transação penal e de suspensão condicional do processo que é uma lei de 1995 a lei dos juizados especiais criminais então a partir desses dois lugares e em função da necessidade de luta contra a criminalidade organizada contra as máfias contra as máfias italianas e as máfias americanas esse modelo acabou sendo adaptado a um conjunto de tratados internacionais que promoveu o espalhamento a dispersão dessa técnica ou desse meio especial de obtenção de prova pelo mundo se vocês olharem por exemplo um tratado do ano 2000 chamado convenção de palermo que é a convenção das nações unidas contra a criminalidade organizada transnacional vocês verão que ali já se preconizava já se sugeria aos estados partes daquele tratado que adotassem nos seus ordenamentos jurídicos esse tipo de acordo acordo de colaboração premiada então esse foi o caminho que o Brasil percorreu a partir das experiências estrangeiras e em seguida a partir da obrigação que todos os países têm de cumprir os tratados que assinam que assinam e ratificam ou de cumprir os tratados aos quais aderem então o Brasil sendo parte desses tratados ficou obrigado a legislar sobre essa matéria notadamente para como eu já disse os crimes mais graves hoje já uma percepção pelas decisões judiciais dos tribunais superiores e também pela doutrina de que nós temos dois tipos de colaboração premiada a colaboração premiada verdadeiramente bilateral que tem uma forma de acordo que é essa que está prevista na lei 12.850 de 2013 e a colaboração premiada que eu prefiro chamar de delação premiada que tem um cunho unilateral ou colaboração premiada unilateral então se vocês podem chamar de colaboração premiada unilateral e colaboração premiada bilateral a colaboração bilateral é aquela em que é um acordo por escrito entre as partes a colaboração unilateral é também conhecida como colaboração residual é aquela que está prevista por exemplo na lei 9.807 de 1999 que é a lei de proteção a vítimas testemunhas e ao réu colaborador é uma lei que não exige a existência de um acordo como tampouco exigem um acordo por escrito as outras leis que tratam desse mesmo dessa mesma ferramenta e que acabam dando a esse instituto uma feição residual isso é o que os tribunais dizem se isso é certo ou errado é outra discussão os tribunais têm admitido essa forma de colaboração residual que como eu disse é preferível chamar de delação premiada então afinal o que é que é a colaboração premiada nesse contexto bilateral é um acordo nesse contexto de avença ajuste aproximação de vontades é um acordo entre a acusação e a defesa é um acordo entre o ministério público e a defensoria pública é um acordo entre o ministério público e o advogado que representa aquele investigado suspeito ou acusado ou mesmo aquela pessoa que já foi condenada por um crime porque a lei brasileira permite que a colaboração premiada seja feita como acordo na etapa inicial quando o crime acabou de acontecer já há indícios de que aquele indivíduo foi um dos autores do crime e que ele tem informações relevantes para o processo então ele pode ser provocado a fazer um acordo ou ele por meio do seu advogado ou do seu defensor público ele pode procurar o promotor de justiça procurar um promotor militar ou um procurador da república e suscitar essa negociação o acordo também pode ser feito depois que a ação penal do ministério público já foi proposta e como prevê expressamente a lei 2850 pode haver também um acordo quando o indivíduo já está cumprindo pena o que é um benefício bastante significativo para quem já foi condenado por um crime muito bem o que é também a colaboração premiada é também um meio de obtenção de prova então além de ser um acordo e essa feição de acordo é a sua natureza jurídica como os juristas dizem é um meio de obtenção de prova e esse meio de obtenção de prova servirá a alguns propósitos que eu vou delimitar adiante entre esses propósitos está o propósito de atender a defesa atende como meio especial de obtenção de prova a perspectiva do Estado ou da União do Estado poder público ou seja do Estado representado em juízo pelo Ministério Público e eventualmente pelas polícias e claro também atende o interesse da vítima porque quando o Ministério Público atua em juízo e não há assistente de acusação o Ministério Público está também representando a vítima quase sempre nós representamos a vítima estando ali presente ou não o assistente de acusação porque lidar com o processo penal significa lidar com os direitos dos acusados e lidar com os direitos das vítimas que tem direito à reparação direito à memória direito à verdade etc e obviamente os interesses do acusado se apresentam aqui dado essa bilateralidade é um acordo então para ser um acordo tem que ficar bom para os dois lados e os dois lados são acusação e a defesa acusação e defesa significa promotoria procuradoria e do outro lado o acusado réu ou já a pessoa que foi condenada além disso é preciso que nós entendamos como é que se compõe a ideia da colaboração premiada por que que nós temos a colaboração premiada para que nós temos a colaboração premiada qual é a sua finalidade a sua finalidade nós vemos agora nesses quadros em que vocês podem ver primeiro primeiro objetivo é a identificação dos coautores numa perspectiva para a sociedade qual é o interesse da sociedade das vítimas do povo em geral quando o ministério público o judiciário eventualmente a polícia promovem ou aceitam no caso homologam um acordo de colaboração premiada quais são os objetivos os proveitos para a sociedade que são alcançáveis por meio de um acordo como esse a primeira delas eu já mencionei é a identificação de coautores ou partícipes dizendo em uma ligagem mais simples é alcançar os parceiros do crime quem são os parceiros daquele criminoso quem são os seus cúmplices quem são os seus parceiros como também se diz no nordeste quem são aqueles indivíduos que são do mesmo do mesmo bando da mesma quadrilha da mesma associação criminosa do mesmo bonde da mesma máfia da mesma milícia da mesma associação ilícita e que portanto devem responder criminalmente perante o poder judiciário a partir de uma investigação feita pela polícia ou pelo ministério público ou por ambos e uma ação proposta pelo ministério público o segundo aspecto é a localização de provas localização de provas que digam respeito a essa autoria ou que digam respeito a própria materialidade do fato então aí nós já vemos duas finalidades bastante significativas da colaboração premiada uma utilidade do ponto de vista subjetivo quantitativo aumentar o número de pessoas respondendo por um crime que foi cometido coletivamente e aumentar a quantidade de fatos que poderão ser provados em juízo ou a quantidade de provas sobre um determinado fato ou dois ou três determinados fatos então há um acréscimo quantitativo e qualitativo quando na investigação e no processo quando o ministério público consegue fazer um acordo com a defesa mesmo quando aceitam a proposta de acordo feita pela defesa terceiro aspecto é recuperação de valores recuperação de ativos ou seja pegar o dinheiro que o criminoso obteve com a sua conduta ilícita é alcançar aquele proveito ou produto do crime o lucro do crime fazer com que o crime não compense esse é um objetivo muito importante da colaboração premiada fazer com que o crime não compense porque muitas vezes o crime compensa exatamente por isso a pena demora às vezes a pena é baixa embora as cadeias sejam horríveis as penas podem ser baixas podem prescrever e aí compensa a criminalidade porque há erros judiciários para condenar mas também para absorver e nesses casos o indivíduo se dá bem e para que essas situações sejam reduzidas essa ferramenta é muito útil para alcançar os valores do lucro do crime que estão muitas vezes escondidos em lugares físicos fisicamente escondidos atrás de paredes falsas dentro de veículos enterrado num jardim ou colocados em contas secretas ou entregues a laranjas ou levados para o exterior e transformados em bens que dificilmente seriam descobertos por outros métodos além da recuperação de ativos nós temos uma finalidade muito importante extremamente importante e que mostra a finalidade dessa ferramenta também para a proteção de direitos humanos dado que a vítima de um determinado crime de sequestro ou de cárcere privado pode ser libertada com vida mesmo depois de um longo sequestro ou de anos de serviços numa situação qualquer de cárcere privado como aqueles casos que nós vimos alguns anos na Áustria ou nos Estados Unidos em Ohio ou também recente logo em seguida houve um caso semelhante também no Maranhão no Brasil de familiares que mantêm suas filhas muitas vezes suas próprias filhas em cárcere privado e submetidas a serviços sexuais estupros violência sexual de toda a ordem esse tipo de ferramenta serve para libertar essas pessoas serve para orientar a polícia onde fica o cativeiro de modo que a polícia vá lá e consiga resgatar esses indivíduos que estavam sob o controle de quadrilhas que estejam que venham a estar sob o controle de máfias associações criminosas ou grupos criminosos em geral então muito significativo e quando não é possível localizar a vítima com vida é possível também utilizar a colaboração premiada para localizar o cadáver localizar o cadáver tem um significado bastante importante para a maior parte das pessoas porque a despedida a cerimônia de despedida faz parte desses ritos de encerramento do ciclo social do indivíduo é importante para o luto dos indivíduos e para que a vida siga entre aqueles que ficam então localizar o corpo de pessoas desaparecidas ou o corpo de pessoas que foram mortas e cujo cadáver foi ocultado é muito significativo para as famílias que ficam então tem esse propósito também da lação premiada e a colaboração premiada em geral prevenção de crimes porque se vocês pensarem que uma quadrilha uma associação criminosa uma máfia pode ser debelada pode ser desestruturada quando um colaborador quando a polícia identifica um colaborador um indivíduo que tem ali contra ele uma série de provas muito fortes e que dão a ele uma opção de resistir como todo réu tem direito de resistir ou dão alternativa de colaborar entre a alternativa de resistir contra provas acachapantes e a decisão de colaborar para que aquelas provas acachapantes não levem uma pena muito alta e sim uma pena menor esse indivíduo orientado devidamente orientado por ser advogado ou por um defensor público pode concordar com o Ministério Público Federal Estadual ou Militar e fazer esse ajuste para ajudar não só a descobrir os crimes passados mas a prevenir crimes que estão em execução ou que acontecerão em breve estão planejados para acontecer então isso tem muito valor imaginem aqui usar um exemplo de terrorismo por exemplo que nós saibamos que um determinado indivíduo que integra uma organização terrorista conhece planos que são que são relacionados a um atentado a bomba que acontecerá em poucos dias contra uma comunidade qualquer em nosso país ou no exterior se vale a pena utilizar em relação a esse indivíduo a colaboração premiada para que ele além de identificar os coautores do crime diga onde esse crime onde a bomba está para que o crime em si quer dizer a explosão não se não se não se não se perfaça não se consume salvando portanto vidas 10, 20, 30, mil 3 mil vidas como por exemplo poderia ter sido se nesse exemplo hipotético nós tivéssemos um colaborador premiado no dia 1º de setembro de 2001 antes dos atentados de 11 de setembro caso em que evidentemente o benefício produzido pela colaboração premiada seria contado em 3 mil vidas talvez mais do que isso se nós contarmos o que aconteceu depois do ponto de vista das guerras dos conflitos que surgiram depois daquele atentado de 11 de setembro muito bem continuando agora na outra perspectiva a perspectiva do réu e eu já vou encerrar daqui a pouquinho para que a doutora Ilana também possa falar na perspectiva do réu redução da pena é evidente que se as provas forem muito fortes muito concretas de autoria e materialidade contra aquele indivíduo e que ele tenha poucas chances de ser absolvido ou alegar uma nulidade qualquer do processo ou escapar pela prescrição pelo tempo do processo escapar por alguma coisa processual que não diga respeito a se foi ele o autor do crime ou não se a prova disso for muito forte ele não tiver outro meio de se defender então isso surge surge para ele essa possibilidade o advogado dele pode propor o defensor público ou ele próprio pode perguntar ao advogado ou ao defensor público se não é o caso de colaboração premiada já que ele terá em visão terá em perspectiva uma redução de pena que pode ser significativa e se o auxílio for muito significativo muito muito impactante isso pode significar inclusive perdão judicial desde que ele não seja o chefe da organização criminosa e ele seja alguém que aporte realmente elementos probatórios provas que sejam bastante significativas o outro aspecto é esse perdão judicial como eu acabei dizer que resulta sempre que haja essa contribuição do colaborador da justiça para que nós não chamemos de delator que carrega uma carga negativa como de traição e aqui não se trata disso se trata de uma ferramenta processual que é muito importante para o exercício da defesa e tem o seu proveito para a sociedade então a gente tenta colocar aqui na balança equilibrar essas questões do direito da sociedade de obter mais provas dos interesses da sociedade de obter mais provas recuperar os valores da corrupção do tráfico de drogas do tráfico de armas e obter a condenação de pessoas culpadas porque a orientação que é dada na investigação no processo a partir da colaboração desse colaborador da justiça nos auxilia a encontrar provas concretas que devem corroborar aquilo que ele disse então é importante frisar que não é apenas a palavra do colaborador que leva a condenação dos culpados que deve levar a condenação apenas dos culpados para que não haja erros judiciários com condenações inocentes é necessário que esta narrativa do colaborador de justiça seja comprovada com elementos outros concretos sejam outras provas de natureza oral provas testemunhais seja apreensão de documentos seja realização de perícias em local de crime seja a realização de uma interceptação telefônica que comprove aquilo que aconteceu o que ele disse que aconteceu num diálogo qualquer uma escuta ambiental uma série de outras técnicas que serão usadas as mais novas e as mais tradicionais para comprovar aquilo que o colaborador narrou sobre os seus ex-companheiros de criminalidade do ponto de vista da defesa do lado esquerdo nós vemos aí essa pena menor isso significa um regime prisional mais benéfico isso significa inclusive local de cumprimento de pena mais adequado que não seja submetido a risco de integridade física ou da própria vida como normalmente infelizmente ainda acontece no sistema prisional brasileiro os crimes aos quais se aplica crime organizado nós já vimos isso terrorismo também e os crimes transnacionais basicamente isso e aí uma lista que não é uma lista exaustiva é apenas uma lista com exemplos que mostra quais são os delitos nos quais nós temos a colaboração premiada como bastante útil grupos de extermínio por exemplo atuação de grupos de extermínio é um problema seríssimo de criminalidade especialmente nas grandes cidades e esses grupos de extermínio podem ser relacionados ao narcotráfico por exemplo vou contar um caso em que bem rapidamente um caso em que houve a utilização de delação premiada com a finalidade exatamente de esbaratar um grupo de extermínio e uma organização criminosa embora o crime não existisse na época ainda que funcionou no estado do Acre nos anos 90 a organização criminosa é capitaneada pelo ex-deputado Ildebrando Pascoal esse caso Ildebrando Pascoal só pode ser elucidado em função da colaboração premiada ou delação premiada que foi oferecida pelo Ministério Público Federal e também pelo Ministério Público do estado do Acre a alguns colaboradores que aportaram provas significativas para localizar para determinar autoria localizar drogas armas etc que resultaram na condenação de Ildebrando Pascoal e dos seus ex-cúmplices vários deles cumprindo pena até hoje pelos crimes que cometeram no Acre nos anos 90 crimes terríveis e eu começo citando crimes como esses crimes de homicídio em práticas de grupos de extermínio os quadrões da morte porque normalmente quando ouvimos a palavra colaboração premiada ligamos logo a ideia de combate à corrupção é extremamente útil a colaboração premiada para o combate à corrupção mas não só para ela até porque a existência do instituto se dá em função de um tipo de criminalidade violenta lutar contra a criminalidade violenta praticada por máfias e o uso dessa técnica aqui no Brasil desse meio especial de obtenção de prova no Brasil também se ligou no início e continua se ligando hoje ao enfrentamento desse tipo de criminalidade que mata pessoas e que rouba vidas um outro caso em que isso aconteceu e vale menção o caso da chacina de Unaí foi um caso em que fazendeiros do estado de Minas Gerais ligados à indústria do feijão agora o negócio do feijão foram acusados de contratar pistoleiros para matar auditores fiscais do trabalho auditores do trabalho e o motorista deles na cidade de Unaí em 2004 se não me falo a memória esse crime foi julgado pela justiça federal e foi significativa também a contribuição dada pela pela colaboração premiada para que os mandantes também fossem condenados os mandantes foram condenados já pelo tribunal do júri de Belo Horizonte e aguardam a tramitação dos processos penais até o final então esta importância do uso da colaboração premiada para grupo de termínio para outro tipo de delinquência também para sequestro como nós já vimos o tráfico de drogas descobrir onde é que estão as drogas onde é que está o armazém das drogas quem são os intermediários quem são os produtores da droga quem são os distribuidores finais o objetivo não será identificar os consumidores pode-se até identificar consumidores também mas o objetivo é utilizar a técnica para determinar quem são os produtores da droga quem são os transportadores da droga quem são os atravessadores quem são os distribuidores quem manda no esquema e quem lava o dinheiro para esse esquema então é muito útil para debelar de fato uma quadrilha de traficantes de drogas ou uma organização criminosa como essas tantas que existem no Brasil tráfico de pessoas também muito relevante para que nós possamos ver como é que funciona a logística do transporte e do aliciamento das pessoas que são enganadas muitas vezes ou são submetidas a algum tipo de fraude ou algum tipo de violência para se sujeitarem a exploração sexual ou a mendicância ou a ou entrarem em esquemas de tráfico de imigrantes ou se sujeitarem a trabalho escravo escravidão contemporânea a exploração sexual também entra aqui muito claramente quem fica com o dinheiro das pessoas que são exploradas sexualmente por uma uma boate ou um um bordel ou numa fazenda distante no 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 interior do país tráfico de armas corrupção claro e o exemplo mais significativo de uso da da colaboração premiada contra a corrupção é o caso Lava Jato com a enormidade de dinheiro achada descoberta pelos procuradores em Curitiba no Rio de Janeiro em São Paulo e também em Brasília e por fim a própria lavagem de dinheiro e só para fechar mesmo bem rapidamente o procedimento e aí eu já devolvo a palavra para o colega Marcos para nós prosseguirmos aí com a ouvindo a professora Ilana o procedimento é muito muito simples um procedimento que começa com a proposta que pode ser uma proposta de uma das das partes de uma das partes que pode ser o Ministério Público ou a Defesa a lei brasileira admite o acordo feito pela pela polícia o Supremo Tribunal Federal também permite o acordo feito pela polícia então essa proposta pode vir do Ministério Público da Polícia ou da Defesa depois passa-se a negociação a negociação é a etapa na qual a etapa na qual se acertam os limites do que vai ser dito e do que precisa ser dito para que o acordo seja devidamente formalizado e ele seja então homologado pelo juiz e depois de confirmado pelo juiz com essa homologação vem uma etapa de confirmação daquilo que foi dito daquilo que foi apresentado no próprio processo penal contra agora os delatados as pessoas que foram apontadas como criminosas e por fim o juiz julga adjudica os benefícios entrega os benefícios ao colaborador os benefícios que foram ajustados naquele acordo e eventualmente na mesma ação penal ou em outra ação penal ele vai poder condenar ou não os criminosos ou as pessoas apontadas como criminosas que tiveram provas produzidas contra si em função da colaboração premiada então é isso é isso que eu queria dizer desculpe Ilana e Marcos por ter falado tanto assim em tanto tempo e já devolvo a palavra ao nosso querido mediador muito obrigado Vladimir eu como já tinha falado sem mais delongas aqui eu passo a palavra para para a nossa debatedora doutora Ilana Olá estamos aqui de volta bom primeiro eu queria agradecer de novo o convite queria parabéns ao Vlad pela palestra foi incrível a sua explanação acho que com certeza as pessoas que não entendem que não são da área conseguiram compreender o instituto conseguiram compreender a sua natureza e para a minha contribuição aqui nesse debate de hoje eu queria pontuar algumas coisas que inclusive já foram até ditas pelo Vlad mas eu queria aprofundar um pouco mais para a gente chegar num debate que eu entendo relevante sobre o tema como o Vlad pontuou a nossa legislação ela timidamente começa a prever o instituto da colaboração premiada ainda com um benefício que seria exclusivamente aplicado pelo juiz na sentença por volta da década de 90 então durante toda a nossa tradição jurídica o réu que gostaria de colaborar que gostaria de confessar sua participação no crime ele tinha como benefício apenas uma redução de pena tímida na segunda fase de aplicação da pena que em muitos casos não era relevante para a sua não era interessante para a sua estratégia de defesa o instituto da colaboração premiada nos anos 90 começa a mudar um pouco essa essa visão né mas sobretudo em 2013 quando a colaboração passa de fato a ser um negócio jurídico processual ou seja um acordo em que é possível ao réu junto com o órgão acusador pactuar o que que exatamente ele vai ganhar de benefício isso passa a adquirir uma relevância enorme no nosso ordenamento e essa relevância a gente viu com a operação lava jato embora tenhamos todos e todos nós enquanto sociedade precisamos fazer uma reflexão crítica sobre a lava jato é inegável tudo que se alcançou com a a operação e tudo que a operação proporcionou para o país e a descoberta de diversos ilícitos que certamente não seriam possíveis de ser descobertos se não houvesse o instituto da colaboração então esse instituto ele é previsto em 2013 de uma forma muito mais interessante para a defesa enquanto estratégia porque há um acordo pactuado anteriormente como o Vlad falou homologado pelo juiz e esse acordo não fica só com uma expectativa no futuro do réu ter uma diminuição de pena de acordo com o que fosse avaliado lá na frente isso é muito importante para o desenvolvimento do instituto no Brasil um ponto que eu queria levantar aqui é que embora a gente tenha tido essa evolução no instituto da colaboração premiada aqui no Brasil a gente sabe que ainda há uma resistência cultural muito grande à figura do delator e à figura do colaborador eu comentava até mais cedo enquanto a gente estava aqui se preparando para os debates que enquanto na nossa educação aqui no Brasil é inclusive feio você delatar o seu colega eu me lembro muito da minha mãe falando quando eu era pequena você não deve contar o que o coleguinha fez de errado para a professora que as pessoas não devem contar o que os outros fizeram isso é de fato visto como uma espécie de traição então culturalmente a figura do delator ela não é uma figura bem vista no país diferente de outros países como os Estados Unidos por exemplo em que a figura do delator é vista como um herói a gente vê sobretudo depois dos escândalos financeiros da Enron do World.com a gente consegue ver toda a deferência que se tem no país não só aos colaboradores que são aqueles que estão envolvidos na prática criminosa como o Vlad mesmo falou e resolvem fazer um acordo com a acusação mas também aos informantes que são aqueles que não participaram da prática criminosa mas que tomaram conhecimento e tem condições de fornecer meios de prova essas pessoas são vistas nos Estados Unidos como verdadeiros heróis não à toa que a revista Times em 2012 fez um título uma reportagem de personalidades do ano para os colaboradores da Enron e outros escândalos que aconteceram um pouquinho antes porque essas pessoas elas foram alçadas a um posto relevante naquela sociedade porque elas conseguiram levar provas para que a acusação pudesse de fato incriminar outras pessoas a gente vê essa diferença gritante entre a nossa cultura no Brasil e a cultura dos Estados Unidos e é claro que isso vai trazer uma repercussão não só cultural mas vai trazer também uma repercussão no ambiente jurídico e no ambiente legislativo mas por outro lado o que nós temos que ter em mente são a relevância político-criminal que a colaboração premiada pode ter e o legislador ele tem que estar atento a isso quando vai pensar na lei de colaboração premiada quando vai estabelecer todo o arcabouço legal para tratar desse tema e qual que seria essa relevância jurídica e relevância político-criminal do colaborador na doutrina penal a gente costuma falar e isso é relativamente aceito embora não sem ressalvas mas a gente costuma falar que a função do direito penal é a proteção de bens jurídicos ou seja a gente deve proteger os interesses mais caros da sociedade punindo aqueles que violam esses interesses com uma pena criminal uma pena esta que tende a ser aplicada porque os outros instrumentos sancionatórios do direito eles não são suficientes para reprimir esse tipo de comportamento então essa é a visão que se tem do direito penal e por que que a colaboração premiada assume essa função relevante como o Vlad bem disse o colaborador premiado não é só alguém que confessa a prática do crime mas é alguém que permite que o estado tenha acesso a informações inclusive documentos que vão permitir não só a elucidação dos demais autores do crime mas como a localização da vítima a elucidação das práticas criminosas entre outros detalhes que no contexto da criminalidade empresarial e aqui eu vou me restringir a esse contexto porque é o meu âmbito de atuação no contexto da criminalidade empresarial a gente observa que a colaboração premiada é muito útil por que? porque no contexto empresarial o crime como regra ele tem uma divisão que a professora Heloísa Estelita costuma dizer que é a divisão entre a ação e a decisão como regra quem executa o comportamento criminoso muitas vezes atua em erro e atua sem conhecimento geral de toda uma cadeia que vem atrás por que? porque a decisão em muitos casos ela está muito distante do sujeito que agiu então essa colaboração premiada de alguém de dentro desse esquema vai permitir elucidar essas entranhas que estão ali no âmbito empresarial e que muitas vezes o Estado não consegue ter acesso ou ele tem uma visão restrita ele só tem uma peça daquele quebra-cabeça e ele precisa que alguém aprofunde que alguém lhe traga algum tipo de visão sobre esse comportamento então a figura do colaborador nesse aspecto é uma figura relevantíssima e o Estado enquanto não só o Estado juiz mas também o Estado legislador eles precisam estar atentos a essa função que o colaborador cumpre quando vão prever dispositivos legais e sobretudo quando vão aplicar os dispositivos que nós já temos então isso é uma questão que a gente precisa estar atento sempre um outro ponto relevante também que por um lado embora o colaborador seja muito importante na elucidação de alguns esquemas criminosos inclusive com alguma expertise que falta aos membros do Ministério Público aos membros da acusação porque pelo detalhe pelo tecnicismo do comportamento criminoso e aí a gente pode citar um exemplo dos doleiros é difícil para um membro do Ministério Público muitas vezes conseguir compreender o alcance do esquema de lavagem de dinheiro por meio dessa operação com doleiros porque por falta de conhecimento do dia a dia da operação são esquemas muito sofisticados são esquemas muito inteligentes de quem montou esse esquema e quem está por fora quem não está dentro daquilo ali muitas vezes não consegue o conhecimento necessário para ir em busca de outras provas daí a importância também dessa figura do colaborador e isso é inegável então por um lado a gente tem essa importância mas por um outro lado também a gente tem que ter em mente que essa pessoa que é colaboradora ela pode em muitos casos em nome de se livrar de uma pena de uma condenação ou não só de se livrar mas de ter uma atenuação algum benefício processual ou um benefício penal essa pessoa pode em muitos casos fornecer versões mentirosas para a acusação pode aumentar os fatos para quê? para conseguir um benefício maior então é sempre um só pesamento que tem que ser feito de um lado a gente precisa estimular o Instituto da Colaboração a gente precisa garantir os direitos dos colaboradores a gente precisa proteger esses colaboradores mas por um outro lado a gente também precisa proteger a sociedade de versões mentirosas desses colaboradores e sobretudo aqueles que são delatados ou seja aqueles que são trazidos ao polo de investigação por conta do depoimento dos colaboradores então o legislador ele tem que estar atento para surpresar esses interesses e para trazer previsões que consigam de certa forma compatibilizar esses dois interesses da balança isso é muito importante e aí aqui para a gente iniciar um debate eu gostaria de pegar o gancho da lei anticrime e trazer aqui para ouvir a opinião do Vlad no seguinte sentido a lei anticrime como o Vlad falou ela mudou muita coisa no instituto da colaboração ela trouxe algumas previsões do juiz ao homologar o acordo de colaboração já estar atento ao que o colaborador vai trazer de relevante para que seja homologado este acordo a lei também trouxe uma vedação algo que era muito comum que a gente via nos acordos de colaboração eram regimes de cumprimento de pena diferenciados regimes de cumprimento de pena que não eram os mesmos dos criminosos comuns e a lei trouxe uma vedação nesse aspecto então eu queria ouvir do Vlad o que ele acha dessas restrições de certa forma aos direitos dos colaboradores na nossa lei de colaboração premiada e também queria puxar um pouquinho o ponto da questão da rescisão dos acordos de colaboração que foram também houve uma previsão legal eu reputo essa previsão como positiva porque ela estabelece que só é possível rescindir o acordo ou seja só é possível que o colaborador perca os benefícios mas por outro lado que o Estado mantenha essas provas só é possível se houver uma omissão do colaborador se ele não contar o que ele sabe de forma dolosa ou seja ele tem consciência de que ele não está contando o que ele sabe e isso tem que ser objeto do acordo objeto direto do acordo então acredito que isso também foi uma uma alteração positiva do legislador mas por outro lado o legislador deixou uma lacuna de como ocorreria essa essa rescisão como que qual seria o procedimento o que deveria ser observado se a rescisão é o primeiro movimento que o Estado acusador deve fazer ou se há uma necessidade de tentar repactuar o acordo antes justamente por quê porque a versão do colaborador os elementos trazidos pelo colaborador são relevantes aí no contexto de prevenção da criminalidade de apuração das responsabilidades então na verdade o meu objetivo é provocar um debate no sentido de perguntar para o Vlad se ele acha que essa mudança que a gente teve na legislação agora com o pacote anticrime ela conseguiu compatibilizar esses dois interesses na balança interesse de um lado de incentivar a colaboração e de proteger os interesses desse colaborador que utiliza do Instituto de fato como um instrumento de defesa como uma forma de estabelecer a sua defesa naquele caso mas se por outro lado ela conseguiu também proteger os interesses da sociedade e do delatado essas seriam as minhas considerações eu vou passar a palavra para o Vlad e aí depois a gente volta numa tréplica para ver o que esse debate nos rende muito obrigada a todos agradeço imensamente pela atenção muito bem posso seguir querido Marcos ok então vamos lá vamos embora gostei muito da exposição de Ilana como para mim não é surpresa que já conheço há tanto tempo o professor Ilana e sempre com bem didática completa e tocando em pontos muito importantes e antes de tratar das questões que você traz Ilana eu gostaria de comentar duas coisas que você disse que eu acho muito importantes primeiro o preconceito contra o Instituto o Instituto da Colaboração Premiada era visto com certa rejeição com certo até asco por alguns profissionais não só advogados mas também do Ministério Público eu lembro que logo no início dos anos 90 quando surgiu a delação premiada muitos colegas criticaram os aspectos éticos da delação premiada se o Estado poderia dar prêmios a criminosos e isso se acentua ainda mais essa nota de preconceito quando se trata de fazer um acordo por escrito fazer um contrato com alguém que cometeu um crime e evidentemente isso nos leva a pensar nesses proveitos para a vítima para o enfrentamento do crime violento e para o próprio acusado no que diz respeito a sua defesa para equilibrar esse cenário e desbastar um pouco o preconceito que existia em relação a esse instrumento que se universalizou e claro tem deficiências não é perfeito não tem um modelo único universal uniforme mas existem linhas gerais que precisam ser observadas especialmente controle efetivo judicial sobre sobre a avença e claro uma defesa efetiva uma defesa plena não só plena mas efetiva não é só perspectiva de defesa mas a defesa efetivamente realizada para que não se tenha um acordo para inglês ver um acordo que não sirva aos propósitos de aferição de aperfeiçoamento da justiça e atendimento do interesse público e é isso que nos leva a questão ao segundo ponto que você abordou que é muito relevante que é o risco da mentira o risco da mentira na palavra do colaborador e daí que já na lei original se proibia que houvesse qualquer condenação com a palavra exclusivamente do colaborador dado que todas as pessoas mentem e as testemunhas mentem existe um crime de falso testemunho e já existe também um crime de falsa colaboração e isso é muito arriscado dado que o colaborador quando aparece em juízo ou aparece diante da polícia ou do Ministério Público contando uma história essa história para ele tem a perspectiva de livrá-lo da cadeia ou reduzir drasticamente a pena então ele tem um incentivo a mais para mentir do que uma testemunha usual uma testemunha usual que mentirá por pena por medo porque não quer se envolver com o assunto porque depois pode sofrer alguma represália mentirá por esses motivos que são motivos que insuflam mentira e os motivos que insuflam ou podem insuflar mentira do colaborador são ainda mais significativos se livrar muitas vezes de um confisco penal a perda de patrimônio a perda da liberdade e evidentemente de outros interesses que estejam ligados a esse tipo de delinquência na qual ele se inserir então é preciso ter muito cuidado com as palavras do colaborador e buscar evidentemente sempre o Ministério Público que é um dever do Ministério Público e da polícia fazer o exercício de corroboração o exercício de corroboração não é algo que se entregue ao colaborador e ele que deva entregar as provas o ônus de continuar provando que aquelas outras pessoas fizeram aquilo que diz o colaborador é nosso não se transfere para o advogado defensor público ou para o próprio colaborador claro que ele tem uma obrigação de meio que é obrigação de dizer as provas estão aqui estão ali foi assim foi assado mas a obrigação de resultado é nossa se nós do Ministério Público ou a polícia não tivermos êxito nessa persecução aí o problema não será atribuível ao colaborador se ele falou a verdade se ele agiu com boa fé se ele obedeceu todas aquelas cláusulas com as quais ele se obrigou ao assinar aquele ajuste sua pergunta sobre a lei anticrime em relação às vedações que vem em detrimento do colaborador eu acho que tem dois aspectos aí de fato não houve um equilíbrio você mesmo já apontou não houve um equilíbrio na lei nesse aspecto porque houve uma preocupação em melhorar a situação jurídica dos delatados como por exemplo com a possibilidade de eles falarem por último como já se pronunciava naquela decisão do Supremo Tribunal Federal o legislativo acabou incorporando isso ao texto legal de permitir como me parece correto que o delatado que a pessoa que é acusada que é alvo da narrativa do colaborador de justiça fale por último sempre dado que é preciso assegurar o contraditório ok pensou-se no colaborador no delatado em outras dimensões da lei mas com as restrições que foram feitas ao regime de benefícios ao pacote de benefícios que estavam na lei original de 2013 e comparando esse pacote de benefícios com o que temos hoje na lei de 2019 2020 em vigor evidentemente é menos interessante hoje para o colaborador me parece menos interessante para o colaborador colaborar do que antes era então o legislador adotou um caminho equivocado um caminho equivocado um caminho que não promove incentivos ou estímulos à utilização da ferramenta e sim desestimula desincentiva ou desencoraja este emprego é basicamente o contrário do nudgy nudgy é aquela ideia de nudgy uma palavra em inglês que significa mal traduzindo aqui para o português empurrãozinho esse incentivo o incentivo é para ações positivas vocês já devem ter visto exemplos de nudgy na internet vou dar um exemplo que todo mundo vai lembrar com o objetivo de estimular as pessoas a fazerem exercícios físicos não usar elevadores ou escadas rolantes uma determinada cidade não lembro qual foi não sei se Ilana ou Marcos vão lembrar uma determinada cidade colocou na escadaria do metrô na saída do metrô os degraus como se fossem teclas de um piano então isso estimulava as pessoas a não usarem escada rolante para subirem pela escada física subindo mesmo com seu próprio esforço só para brincar com aquelas teclas de piano então esse aspecto lúdico serviu como um nudgy esse empurrãozinho para que as pessoas não descessem a escada subissem a escada sem usar um elevador ou um equipamento mecânico de modo a privilegiar a saúde então o objetivo é privilegiar a saúde qual é o objetivo da colaboração premiada potencializar a capacidade do Estado de reagir ao crime violento ao crime grave ao crime que lesiona os interesses substanciais da sociedade das democracias e que na dimensão do terrorismo ou na dimensão da grand corruption da corrupção massiva pode impactar até na governança de Estados soberanos então quando você pega um pacote de benefícios que era vistoso e transforma num pacote de benefícios que parece menos interessante você está desestimulando pessoas que teriam vontade de colaborar em fazê-lo você está reduzindo a eficiência e a utilidade dessa ferramenta sem aparentemente um proveito imediato para o delatado porque o proveito para o delatado não decorrerá disso quem sai perdendo é o delator é o colaborador de justiça que saiu perdendo então não houve ao meu sentir esse equilíbrio e a outra questão que decorre dessa é a irretroatividade dessa alteração se ela é pior hoje do que era antes e nós estamos tratando aqui de benefícios penais de redução de pena ou de isenção de pena ou de estipulação de regime ou do que seja ali no âmbito do artigo quarto em diante terceiro agora em diante da lei de colaboração premiada da legislação de colaboração premiada obviamente as pessoas que cometeram crimes antes do dia 23 de janeiro de 2020 devem ainda ter direito ao regime ao pacote de benefícios anterior que era melhor do que esse pacote de benefícios atual então só a colaboração premiada só será realmente inteiramente desinteressante ou menos interessante para ser mais correto do que era no passado antes da lei anticrime quando não houver mais nenhum delito anterior a 23 de janeiro de 2020 que possa ser investigado por meio dessa ferramenta considerando esses benefícios e a segunda questão muito interessante que o Ileana traz também é a questão da rescisão o tema da rescisão é um tema muito precioso porque interessa ao ministério público interessa a defesa interessa a estrutura de justiça interessa a sociedade se houve algum motivo para que se dê o rompimento do acordo o acordo que foi feito se esse vínculo que é a palavra das partes o fio do bigode se essa palavra foi rompida então deve-se rescindir o acordo para que os benefícios não sejam entregues a quem antes merecia e agora não mais os merece por isso por aqui o problema é que tanto a lei anterior quanto a reforma que foi feita em 2019 pelo pacote anticrime tampouco uma nenhuma nem a outra fazem qualquer menção ao procedimento de rescisão que deveria ter sido descrito e deveria ter sido descrito muito obviamente porque quando a lei estava tramitando já existia um procedimento mais de um pelo Brasil pelo menos um no Supremo Tribunal Federal de todos conhecidos que lidava com este tema o problema de como fazer como fazer qual é o procedimento para isso em que em que a autuação se dá isso qual é a classe processual qual é o prazo como é que o que o Ministério Público tem que demonstrar quando propõe a rescisão qual é o prazo que a defesa terá para responder a isso é um prazo da cabeça do juiz de cada juiz não teria que ser um prazo x estipulado em lei até porque a rescisão terá efeitos drásticos sobre o patrimônio jurídico do acusado e terá efeitos importantes na persecução criminal realizada pelo Ministério Público então deveria o legislador ter dito isso e não disse e isso acaba sendo um sinal de insegurança jurídica que está aliás em vários aspectos do pacote anticrime que resulta não só do projeto Moro resulta das iniciativas do ministro Alessandro de Moraes na comissão Alessandro de Moraes que foi reunida pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia resulta também parte uma parte pequena da comissão presidida pelo ministro do STJ que lidou com o tema do acordo de não persecução cível e também resulta das propostas parlamentares que foram introduzidas no substitutivo final que acabou produzindo uma lei que é a lei anticrime que não dialoga bem nem com ela mesma meio esquizofrênica e portanto não dialogando seus dispositivos entre si dificilmente também dialogariam com a sistematicidade toda do processo penal e muito menos algumas vezes com a constituição e com os tratados então era isso que eu gostaria de comentar a respeito das observações feitas pela professora Ilana desculpa que interromper quando a conversa é boa quando bate-papo é bom o tempo voa e aí como mediador a gente tem que fazer o papel do chato do estraga prazer mas eu tinha sido alertado no início que o colega Vlad tem um compromisso já se aproximando e aí tem a ingrata missão de controlar o tempo então teríamos algumas perguntas aqui pra fazer mas certamente não faltarão oportunidades eu queria parabenizar os nossos convidados pelo nível do debate e ao mesmo tempo pela forma didática e prazerosa com que o tema foi enfrentado agradecer pela disponibilidade em nome da CONAP e na correria já dá uma boa noite para ambos se quiserem fazer uma saudação final fique à vontade eu só tenho a agradecer de novo Marcos a você agradecer a Juliana que organizou o evento claro Pedro Ivo nosso querido presidente da associação do Espírito Santo do Ministério Público do Espírito Santo e também obviamente ao presidente da CONAP mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e mandar um beijo especial para a minha amiga Ilana Martins eu também gostaria de agradecer reitero todos os agradecimentos que o Vlad fez e de fato o tema é muito instigante a gente poderia ficar aqui debatendo por horas a fio talvez marquemos um segundo quem sabe mas de fato fiquei muito feliz com o convite e gostaria também de dar uma boa noite a todos desejar uma boa noite para todos um descanso adequado para todo mundo obrigado a todos obrigado Marcos obrigado a todos boa noite boa noite a todos abraço e aí Obrigado.